Fala galera, beleza? Aqui é Erickson Oliveira, junto com o Castor, fazendo aquilo de vídeo, beleza? Estamos aí, nessa caminhada, pelo Sena Cidade, progredindo aí, na pilha de peso, progredindo, graças a Deus, nas caminhadas, rumo aos 80K. Ah, com certeza, quem nos acompanha aí, já estamos na marca de 69, 69 dias a conquista, é isso aí. 69 dias nessa caminhada, tá 2 meses e 9 dias, o menino aí, pode mostrar o menino como que era? É, o 120K que tá indo embora, uns pouquinho, né? E hoje aí, nessa data de 23 de novembro de 2021, essa caminhada, vamos aí até um pouquinho em dezembro, né? Sim. Mas sempre diminuindo, sempre buscando o melhor. Já fizemos um forte rec, andamos rápido, morrendo, sol, chuva, e hoje pela manhã aí começamos muito sereno. E hoje tá sem soltar, no mês de novembro, né? Um março. E logo mais também vamos aí, colar sangue, colar vidro. Isso aí, saúde. Com certeza. Continuamos seguindo a gente aí, tá? Se Deus quiser, dia 10 de dezembro, a gente mostra aí quantas pessoas perdemos até aqui. Tamo junto. Valeu!